Música A minha principal é que eu quero dar atenção Porque essa vitória Que a coletora do país É uma vitória do povo É uma vitória do povo Portanto, eu vou colocar ninguém na briga que é A nós não conseguimos ninguém Suma que não ganha 54 deputados Nós temos uma pera, nós temos um PTG Para nós seguir, para nós andar Não sei quem é ninguém Suma que o domingo vai ser há anos atrás Nós vamos chamar todo mundo Até que eles ficarem no assento parlamentar Aqui para cada ministro Não ele passa Portanto, é preciso para nós chamar Leopoldo atenção Família de Leopoldo, para chamar atenção Porque o Leopoldo é para os brinquedos Ele vai precisar ir na direita Daqui a pouco, mas logo Para contar mentiras, para ganhar o povo Agora eu vou tomar o poder Vou sequestrar o poder Eu vou ganhar Eu vou fazer nada A escola que eu tenho Eu vou o próprio Leopoldo chorar no hospital Que eu vou ir no meio Eu vou contar com uma poquinha de escola Eu vou fazer tudo Eu vou fazer nada Eu vou ter coragem Eu vou escrever Para falar com uma Não criar luz fácil A luz podre E que na co É baixa preço Eu vou ter vergonha Eu vou ter vergonha e preciso para a família Leopoldo chamar a atenção se família que nós falamos para essa revolução do povo esse que tem militares, que tem política, que tem nada esse povo que nós manda e não é possível nunca mais cada vez na mão de bandidos, nunca mais um bocado, um bocado é um bocado, é um bocado, é um bocado desgraciado, não precisa, não sabe, não corre não pode ter um bocado, tem um bocado, tem um bocado futeiros desgraciado, porque é para o Batam, o Batam ser um povo digno, só para aquele povo que não é só a família não pode lhe pôr a atenção não consegue nem brincar não consegue nem brincar que ter assim, livre e libertado e não conto nem libertado cabe mais a conta, mas a conta me dira eu estou assistindo um bagulho ali eu sei, eu estou assistindo a cor num governo, num estado eu estou vindo, em 24 horas eu estou vindo, eu me sinto com grande empresa não dá para vir na discorria bangana guindy bangana guindy que ter a ser livre que ter a ser livre que ter a ser livre a nossa, a nossa que é culpada não guindy é que guindy é que que eu já vou comungar é para suportar vós é da vós poder boca se be fascinada sou suca guindy mata guindy estudar catém escola catém direito em geral boca se be negociar boca não pega com ninguém tudo no bado é fora de estupidez olha o gordo como é que você goste? como é que você goste? e a bonita é uma dente que não falam a bonita é bom como é que você goste? como é que você goste? a gente tem um bojo aqui com um bocote com um bocote para cidadão para ter transposição que você é bianda bianda que não fala bianda para comer mas aqui não fazia direito eu não sei bom, eu sei como é que você? não, não do país é só para sentar e julgar e escutar Entra a voz, entra a voz, oi Que pai arranca de cara para mais Uma vez com uma Outros com uma napeira no domingo, hoje em dia, para matar domingo Agora quando eu disse matar domingo Eu compro caixão Eu tenho esse caixão em chão Agora quando o domingo não mataram, eu queria ser domingo, eu não espero Ele era matado aqui, né Ele era ser o churgarado aqui, né Porque a voz tudo o que eu penso aqui é o que vai passar